Foi apresentado na manhã desta sexta-feira o pivô Gé como novo reforço do Pato Futsal. O atleta que estava atuando fora do país chega para defender a equipe patobranquense até o final da temporada. O jogador de 38 anos estava atuando na Eslovênia e agora chega para defender a equipe. Ele vai vestir a camisa número 9 do Pato Futsal. Os diretores do Pato enalteceram o esforço para trazer mais opções ao técnico Sérgio Lacerda. No momento que a gente estava precisando de um reforço, principalmente como pivô, como a área do Gé, então acho que para nós é muito importante e vai ajudar muito o nosso time nesse momento que a gente está precisando. E um reforço, como eu falo, um reforço de peso, que vai vir ajudar para ajudar muito o nosso time. Realmente o Gé é um atleta de alto nível, que há dois, três anos a gente tentou trazê-lo, mas era difícil, impossível. E agora com o esforço da comissão, da diretoria e dessa turma de guerreiros, que vocês sabem quem são, no dia a dia do Pato, a gente conseguiu trazer. Na entrevista coletiva, o atleta se disse motivado para defender o Pato. Ele que atuou principalmente no Atlântico de Erechim, em finais de Liga Nacional, jogando contra o Pato, agora espera uma atmosfera diferente jogando no Pato Futsal. Agradeço pelo carinho de todos, desde que eu cheguei aqui, fui muito bem atendido, eu, minha família, isso é muito importante. Eu dou valor a isso também, muito. E agora estamos juntos, a Pato Lange está com nós agora. Segundo o Pato Futsal, o camisa 9 já poderá estrear na Liga Nacional nas próximas rodadas. Mas, diferente do Campeonato Paranaense e da Copa do Brasil, que o atleta pode ser inscrito somente no mês de julho, a Liga Nacional tem esse precedente e ele já poderá, quem sabe, estrear no próximo final de semana. Na entrevista, o Gé informou que o ritmo que ele vinha atuando fora do país é diferente do ritmo da Liga Nacional aqui no Brasil. Por isso, ele, agora nos próximos dias, deve focar a parte física, para ficar à disposição do técnico Lacerda. Eu estava na Eslovênia, no litígio da Eslovênia, então até por conta disso a gente tem que dar um foco físico, porque é um outro ritmo, é outro, lá é mais amador, e aqui o chicote estrala, então a gente tem que estar no fio. Então a gente vai dar ênfase à parte física um pouco e na sequência para começar a jogar. Portanto, as informações da apresentação do Gé, pivô Gé, novo reforço do Pato Futsal. O Pato apresentou na semana passada o Ala Rodriguinho, que está com o time do Pato Futsal nesta sexta-feira em Umarama. Já poderá fazer a sua estreia. O Pato joga hoje, às 21h, no Amário Vieira da Costa, mais uma rodada, a nona rodada da Liga Nacional. Para essa partida, o técnico Lacerda não poderá contar com o fixo Éder, que está machucado, e o pivô Sinuê, também lesionado, os dois estão fora da partida. Mas teremos a estreia do Rodriguinho. A partida começa às 21h e teremos também transmissão pela Rádio Selinalta.